Força Armada Sina promete continuar a metem cooperação e a área militar com o Valentil Força Defesa Timor-Leste. Delegação Militar Russi-Sina, Nebelidera Russi-Ajunto Diretor Divisão Cooperação Internacional Ministério de Defesa Sina, Major-General Jan Bakun, alá o encontro com o Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste com a metem cooperação-serviço entre Força Armada na São Rua. Durante presença de Timor-Leste, Delegação Força Armada Sina, Ne, alá o visita no haremos apoio que o governo Sina oferece para a FFDTL e a componente naval na unidade Valentil. Chefe-Estado-Maior-General Força Armada, Tenente-General Falor Ratelaik-Hateten, Relação Timor-Leste-Rocina e a Relação Histórica-Tina-Naruc, no apoio e solidariedade para o Timor-Leste-Nia-Ukunan. Líder máximo FFDTL-Line argumenta durante o militar barracmos, que o curso de liderança e a academia militar e resina não apoio equipamento militar no transporte da FFDTL-Line. O curso para manter a FFDT agradece, mas ainda tem que discutir, onde é o militar, tem que discutir com o Estado-Maior, para realizarmos cooperações com o DCPTL, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Indonésia, Coreia, o outro, mas ainda tem que discutir com o balanço, depois, se tem que estabelecer, se tem que estabelecer, se tem que continuar, se tem que estabelecer a FFDTL, porque o processo não é lá. Se a NASA mantém firme o apoio, se é disponível na FFDTL, Tenente-General Falo Ratelec argumenta Força Armada Timor-Leste, la hija aliado no inimigo, mas beia hija de it amigo. Para asnei tem que serius a mutu, cooperação a mutu, segurança é uma ideia, a ideia de segurança na área, a marítima, a aérea, é interligada, conjuntura, tecnologia, a marítima, a marítima, exige desafio, exige, é uma, recuperação, segurança, defesa, cooperativa e inclusiva. Sim, não é uma fatia, isso é amigo, aliado, isso é inimigo. Dadaune, comando, Valentim, Força Defesa Timor-Leste, continua a ralou cooperação, na nação Austrália, Nova Zelândia, Coreia Sul, Estados Unidos, América, na nação Ciracelo, e a área defesa, não militar. Juvenal da Silva, RTT Ali.